Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu estou no estúdio da TV UP, a TV feita por você, canal 28,1. Se você já tem por costume de assistir a TV UP, então fala para o seu vizinho da direita, para o seu vizinho da esquerda e comente com seus parentes para acompanhar o programa da Tamiris aqui na TV UP. Agora estou aqui, estou muito, mas muito feliz de poder fazer parte desta equipe maravilhosa. E hoje no programa nós teremos a Josi, Josi Batista, a mãe do Joãozinho, ele que é portador, síndrome de Down. E nós vamos falar do calendário 2024. Gente, é bárbaro, é lindo. Fique aí porque aqui você vai acompanhar tudo direitinho, tim-tim por tim-tim, como sempre foi o programa da Tamiris. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com a minha entrevistada. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, vou no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. Já de volta do nosso apoio cultural, aqui pela TV UP, canal 28,1. Eu quero mandar meu beijo, meu abraço, mas bem carinhoso, pro pessoal de Cianorte, de Guaíra, Guaíra e todos aqui de Moarama e todos os outros municípios que estão com a gente. Eu estou muito feliz de estar por aqui. Espero que você também esteja. E a minha convidada já está aqui, que é a Josi Batista, mãe do Joãozinho. Tudo bem, Josi? Tudo bem, graças a Deus. E eu também estou muito feliz de estar aqui. Você está com a cor do programa da Tamiris. Ai, que maravilha. Nossa, perfeito. Não foi o combinado, mas melhor impossível, né? É isso aí. Josi, hoje nós vamos falar então do calendário 2024 que está aqui. Por favor, se der para dar um close aqui no nosso calendário. Aqui está o filho da Josi. Porque no Instagram, se você procurar lá o Instagram da Josi, depois ela vai falar sobre as plataformas digitais dela. Ela vai comentar a respeito. E sempre tem o Joãozinho em tudo que ela faz. Vamos procurar saber por quê. E esse calendário da Pai 2024, onde as crianças da Pai estão ilustrando o calendário. O Joãozinho é de mês de junho? Não, gente. A carinha dele. É tudo de bom. Ele está emburrado? Não. Não? E no outro mês, né? Lá no mês sete, eu faço aniversário, tá? Não estou no calendário, mas eu faço aniversário no mês sete. Então, hoje nós vamos falar com a Josi Batista a respeito deste calendário. Você fica muito emocionada também saber da tua conquista com o calendário para a Pai. Conta pra gente como que é todo esse processo, como que foi todo esse processo para conseguir a confecção dos calendários. Isso, é. Você bem disse, né? Eu fico emocionada com a conquista, com a realização dele. E uma coisa, antes de contar a história dele, que eu já quero frisar, é a importância dos empresários da cidade apoiando esses projetos, né? Porque sem eles, o sonho nasce no coração de Deus, vem pro meu coração. Mas ele só se torna real se também está no coração dos empresários, né? Que apoiam as causas. Então, sem eles, nada acontece. Então, o meu agradecimento, em geral, aos empresários que sempre estão apoiando a gente. A ideia do calendário foi realmente dar visibilidade para a síndrome de Down, para as crianças e pessoas com síndrome de Down. E mostrar esse encanto, essa beleza, esse amor, que é uma pessoa com síndrome de Down, né? Foi pregar a inclusão e, paralelo a tudo isso, importantíssimo, fazer algo. Eu sempre faço projetos, né? Tanto síndrome de Down como pra pessoa com deficiência. Recentemente, eu tive uma exposição no shopping, que acabou de terminar, né? Que envolvia duas mães, é, síndrome de Down, duas mães com filho autista. Você sempre está envolvida com isso. Eu também tenho um filhinho autista. E tinha uma deficiência visual e a outra era duas paralisias cerebrais. Então, eu sempre quero englobar. A minha causa é das pessoas com deficiência. E aí, o calendário, na verdade, ele chama calendário, para remeter à síndrome de Down. Ele nasceu com o Instituto. E, o que eu disse, importantíssimo, foi fazer algo que gerasse um apoio. A Pai sempre me apoia em todos os projetos. Mas eu queria gerar algo que reverteça em um bem material, em uma ajuda financeira mesmo. Então, daí veio a ideia do calendário e de fazer ele a um valor que fosse revertido para estar ajudando a Pai de alguma forma. Então, daí, eu tenho um grupo de mães, né? E eu fiz esse convite com essas criancinhas que são perfeitas de lindas. E prontamente elas aceitaram. E eu, né? Conversei com a diretoria da Pai. Fechei. É um valor legal aí para a população, tá? Ajudando mesmo. E, claro, ajudando e se encantando. Todo dia, olhando aí para essas crianças. Eu falo que quem comprar vai ter um ano extraordinário, né? Porque é uma bênção. E aí, eu queria ser a fotógrafa do calendário. Porque eu pensava, esse olhar aí mesmo, né? As criancinhas ali com aquele cenário. E o pessoal está falando para mim, o feedback do calendário, que é o que eu queria passar. Que ficou uma fotinha muito encantada. Parece que é uma coisinha mágica, uma coisinha de filme. Então, graças a Deus, estamos conseguindo passar a mensagem aí e o intuito do calendário, né? Mas você que fez as fotos? Eu que fiz. Poxa vida, hein? Que resolução. Muito bonita. Fiz, editei. Tudo fui eu. E vocês confeccionaram quantos calendauros? É, eu fiz em torno de mil calendários, né? Para pegar praticamente 100% da venda destinada à PAI. É claro que a gente acaba também tendo custos, né? Eu estou vendendo muito na minha página. Então, tem esse, gera um custo a busca por esses empresários. Então, tudo a gente coloca na caneta certinho. Mas o que é vendido vai para a PAI, o Marama, né? E aí, ele ficou aqui, ele tem o Pix, se vocês observarem, que já dá esse valor direto para a PAI. Ele já sai ali com o valor de 15, diretamente para a conta da PAI. Ah, entendi. E o valor? 15 reais. 15 reais. Qualquer pessoa pode adquirir. 15 reais para você ter um calendário para o ano todinho, viu gente? E muito bacana, porque aqui tem de várias crianças. Essas empresas que estão aqui, são empresas que participaram? Sim. Eu quis dar destaque a todas. Cada uma escolheu um mês e outras, enquanto umas davam resposta, às vezes outras já tinha... Eu tinha fechado os 12 meses, né? E quiseram apoiar de uma forma ou de outra. Então, eu acabei colocando todas elas aí. Tem empresa até de São Paulo aí, né? Então, você vê que a pessoa, elas ajudam realmente pela causa, né? Pela importância de apoiar projetos como esse, né? E já pegando a deixa da sua dúvida no começo, é a minha causa. Por quê? Eu uso muito a minha página para isso, por isso. Por quê? Quando eu tive o neném, eu não tive diagnóstico de síndrome de Down na gestação. Nem eu vi essa palavra na gestação. E o neném nasceu, quando foi no outro dia, o doutor chegou em mim e falou, falou, ó, o seu neném, eu vou pedir um exame porque ele tem traços de síndrome de Down. Mas são muito leves. Então, essas é mais para a gente descartar do que para a gente confirmar. Meu Deus, eu fiquei, não, esse doutor está doido. Porque é uma coisa que ninguém espera. E é um erro isso, porque todo mundo fica ali focado no típico. É onde vem, às vezes, a decepção. E eu digo isso, eu falo muito na minha página, a decepção à toa. Porque a gente não sabe, Deus sabe o que é melhor para a gente, não é a gente que sabe. Então, às vezes, você espera o típico tanto, sendo que o atípico é o que vai ser melhor para você. O Joãozinho, a vinda dele, eu já tenho outros filhos que todos os cinco são especiais e perfeitos para mim. Mas o Joãozinho, ele me fez ver o que realmente eu precisava. O que, com o filho, com o susto ali, é isso, eu prego muito para tentar fazer com que mães não passem pelo que eu passei. Porque eu não conhecia nada, nem de uma criança com síndrome de Down, nem sobre a síndrome de Down. Então, é o que eu quero passar hoje na minha página. Por isso, tanto destaque para ele, né, mostrando aí a realidade da síndrome de Down e que não é daquilo que a gente pensa. Porque é a falta do conhecimento que faz a pessoa sofrer antecipadamente, né. E muita gente relata, ajuda que tem a página. Pessoas me procuram, gestantes que descobriram ali no pré-natal. E dizem que olhando a página já se sente melhor, já está mais preparada para receber a criança. Tem mães que me procuram, que acabou de ganhar, acabou de receber o diagnóstico também, igual eu, de surpresa. E que os vídeos já têm ajudado, que vê o Joãozinho, já está fazendo ela se preparar, já está fazendo ela ficar feliz e receber o filho por maior amor. Então, assim, eu peço realmente que Deus use como canal para isso daí mesmo, a página, sabe. E as empresas colaboraram, o quanto que você pedia? Você pedia um valor, uma contribuição, né, um valor, ou não precisou e eles contribuíram com o que o coração pediu? Ó, na questão do calendário, quando eu fiz o primeiro evento e o segundo, eu não, como eu também não tinha conhecimento, porque a gente vai ficando mais, é, conforme pessoas também que estão no ramo, vão... Não é o primeiro calendário seu, então. O calendário, sim, mas eu digo na questão financeira que envolve os meus projetos, né. Sim. É o mesmo sistema, sair pedindo nas empresas e tal. Mas como a gente não tinha muito conhecimento de profissionais ali dessa área, o que eu fazia? Eu somava, né, que nem eu fui na gráfica, quanto fica? Fica tanto. Então, tá, eu somaria esse valor e a cada um dá um tanto. Mas como a gente vai aprendendo, o que que eu fiz? Eu ofereci a oportunidade de cada um adotar uma criança, né, adotar um mês, que é onde você pode ver que cada uma tem a sua logo no seu mês. Então, daí, cada uma escolheu um mês a um valor fixo, que eu dividi da soma do valor total das unidades, né, e aí eles entraram com esse valor fechado, pra cada uma ter o seu mês. Aí era muito legal de ver, porque tinha uma que falava assim, ah, mas eu quero outubro, que é o meu aniversário. Beleza, outubro é seu. Então, eu dei a oportunidade, enquanto houve, né, deles escolherem esse mês. Então, era bem legal. Por exemplo, a Eleninha, a pessoa que adotou o mês dela, conhece ela, uma pessoa íntima da família, falou, ah, mas eu quero janeiro, que é a Helena, eu quero a Helena em janeiro. Então, assim, foi dessa forma, foi bem legal. O que que você gostaria, assim, de ressaltar que é muito importante para este calendário da PAI? Primeiramente, pode dizer. A respeito da PAI, você que está tão envolvida com a PAI, os projetos. A PAI, ela é tudo na minha vida, na vida do meu filho. Porque, quando ele era bem recém-nascido, até uma pessoa falou, ó, as mães têm preconceito, muitas mães atípicas têm preconceito com a PAI, mas lá é o melhor lugar para o seu filho. Eu falei, eu não tenho preconceito. E já fui para lá, o neném, ele vai lá desde 52 dias de nascido. Então, lá, eu sempre encontrei tudo que ele precisa. E aí, nasceu esse desejo de estar sempre fazendo projetos, dando visibilidade mais à classe PCD mesmo. E eles sempre apoiam. Eu chego lá com uma ideia e eles não, vamos, né? Então, o intuito principal, a importância da população estar adquirindo, além de tanta lindeza que eles vão ter ali no dia a dia durante um ano inteiro, é o apoio à PAI, né? Que é fundamental para mim e para muitas famílias. Lá, muita gente desconhece, né? Às vezes, só conhece a PAI de receber ligação, pedindo doação e tudo. Mas façam, façam, porque é muito importante. Cada centavo é muito bem usado, é um atendimento de qualidade, é tudo perfeito. Então, o calendário, se a pessoa está adquirindo, ela está fazendo o que tem de melhor ali, pode ter certeza, tanto terrenamente como com Deus, né? Ali, ajudando uma instituição tão importante na vida de tantas pessoas que precisam. Agora, deixa aquele recadinho, como que as pessoas fazem para poder encontrar esse calendário? Bom, para adquirir o calendário, é só ir direto na PAI de Morama, que eles têm lá o calendário para vender. Também, não sei se vai ficar meu telefone, algum contato aqui. Pode, pode. Pode estar me procurando, né? Tem o Instagram, que é arroba joãozinho ponto e ponto eles. Joãozinho e eles, com pontinho entre as palavras. E me procurando, que eu também tenho para vender. Mas fica bem mais cômodo para as pessoas, geralmente, ir lá, das 8h às 5h, se eu não me engano. E eles têm lá. Só chegar lá, aqui você já vai fazer o Pix, já sai valor, já sai tudo prático, bem rapidinho, para não ter desculpa de você comprar e estar ajudando. E outra coisa também. Se você não quer adquirir, mas faça o Pix. Ajuda de uma forma ou de outra. Porque tudo, a verba que entrar na PAI, sempre é bem-vindo. Sim, é verdade. Para as crianças. Josi, você tem só o Joãozinho? Não, eu tenho cinco filhos. Sim. Eu tenho cinco filhos. O Joãozinho é especial. É, ele é o último, né? Foi para encerrar e ele veio com a senha de humildade, veio para mudar tudo aí para melhor, né? Tanto comigo, quanto com os irmãos. Bom, eu fico muito grata com a sua vinda para o programa da Tamires aqui na TV UP. E sempre que precisar do programa da Tamires, por favor, entre em contato comigo. Agora você já tem o meu contato, né? Vice-versa. Então, nós podemos estar aí conversando e você sempre trazendo notícias da PAI. Ah, com certeza. Eu que agradeço essa grande oportunidade preciosa, né? Esse momento precioso que eu estou aqui com você, que é... Sempre ouvi falar tão bem, mas nunca nem tive a oportunidade de conhecer. E já deixando uma deixa com esse convite seu sobre o nosso evento no shopping. Que é especial para a síndrome de Down. Ele acontece dia 21 de março, mas eu tenho certeza que eu vou estar aqui falando sobre isso com você. Mas com certeza. Nossa, pode contar comigo sempre. Obrigada. Manda o meu abraço para a diretoria da PAI. Que eu gosto muito deles. Que lindo. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Eu vou para o apoio cultural e na volta nós temos a culinária, gente. Eu estou na cozinha fazendo uma comidinha bem gostosa para vocês. E pode fazer com segurança, porque tudo que a gente faz na cozinha é simples, mas é bem saboroso. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É tempo quem comprar, é confiar, é realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Cicred No Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem comprar Abra sua conta no Cicred Hoje a nossa culinária é isso aqui É um bolo de aveia com banana e passas É uma delícia Eu já estou aqui esmagando essas bananas Porque demora um pouco São quatro bananas nanicas bem madurinhas Tá? Bem maduras Por quê? Porque vai menos açúcar no bolo Por motivo do doce da banana Então hoje nós vamos fazer esse bolo delicioso Que é bolo de aveia Então aqui eu coloquei quatro bananas nanica Bem esmagadinho A gente fala bem esmagadinho e vai aparecendo Mas o importante é que você esmague bem Aqui eu vou colocar quatro ovos Ligeiramente batidos Eu vou colocando aqui E eu vou mexendo Bem mexidinho Porque tem que ficar um creme Tá? Tem que ficar um cremezinho Meia colher de chá de canela em pó Tem gente que coloca até chocolate É cacau, viu? No lugar da canela Mas a canela fica mais saborosa, eu acho E aqui você vai mexendo Tem que mexer bem Gente, aqui tem um pouquinho de baunilha Mas só umas gotinhas Porque aqui nem aparece Você pode colocar Se quiser também Aqui um quarto de xícara Tipo chá De açúcar Por que que vai pouquinho açúcar? Porque já tem o doce da banana Tá? E agora eu vou colocar um pouquinho Vai uma xícara tipo chá De aveia em flocos finos Esse bolo O leite que vai É da manteiga Só Eu não fiz essa receita com o óleo Tá? Então com manteiga derretida Aqui eu vou colocar a manteiga derretida Então Uva passas Coloca a quantidade que você quiser Nosso fermento Aí uma colher Uma colher tipo chá E mexe com cuidado Porque o fermento em pó Ele é muito fininho Né? Então ele já começa a evaporar Então vai com cuidado Vai bem com cuidado Então aqui agora está pronto Eu vou colocar na forma Agora é forma Eu untei ela com óleo E com farinha de arroz Porque no nosso bolo não vai leite E não vai trigo Vai o leite sim da manteiga Que é pouquinha coisa Se você é só intolerante a glúten Tudo bem, né? Agora vamos colocar na nossa forma Ficou bem fofinho Temos as nossas passas aqui Você pode pôr nozes também Se quiser Até amendoim torrado Sem pelezinha Você pode pôr, tá? Em torno de 50 gramas Mais ou menos eu coloquei Porque tem pessoas que não gostam, né? Então não dá pra abusar muito Com o que nós colocamos Ok? Agora O que que eu vou fazer? Eu peguei Banana prata Com Açúcar e canela Eu vou colocar aqui em cima Do meu bolo De aveia Dá um Toque todo especial Ele entra um pouquinho no bolo Então fica bem show Essa parte Um pouquinho de paciência Mas você consegue Você chega lá Vocês observam Que ficou Líquido Por quê? Por motivo do açúcar E também A banana, né? A umidade da banana Então daí ficou bem Bem molhadinha Nossa E essa banana Não é a nanica Viu? Essa é a Prata A prata Eu gosto Porque ela é azedinha Ela dá um toque Todo especial Na culinária, né? Então dentro É a banana nanica E fora Por cima É a banana prata Isso aqui é opcional Isso aqui Isso aqui é por minha conta E risco Como se fala Agora É forno Eu vou levar para o forno E mostro já para vocês Nosso bolo está pronto Nosso bolo de aveia Com banana É um bolo escuro Porque vai canela Também E a banana Quando ela fica Se assa ela Porque ela está quente Ela fica escura, né? Então está aqui O nosso bolo É um bolo Que fica úmido Mas bem saboroso Agora eu vou Cortar um pedacinho E vamos experimentar Isso aqui é uma delícia Gente É como se fosse Uma torta de aveia Né? Com banana mesmo Muito bom O doce ficou certinho Tanto que as quatro bananas Que vai na massa E só um quarto de xícara de banana Por quê? De açúcar Por quê? Porque senão fica muito doce E esse aqui é um bolo saudável Tá? Então aqui está A nossa culinária de hoje Aí vocês acompanharam Minha culinária, né? Gostaram? Hum, que delícia, né? Dá fome, não dá? Essas horas A gente já fica com fome mesmo Eu vou para o apoio cultural E volto já com você Diz a lei da natureza Que o campo não pode parar É pra frente que se anda Você move o agro Que move a ciência Com novas tecnologias Que movimenta a nossa economia E acelera a prosperidade No lugar onde você vive Sorte sua que sempre pode contar Com um grande parceiro de caminhada O Cicred Visite nosso stand no Show Rural Pra todo passo importante Conte com o Cicred O Lar dos Idosos de Humoarama É uma entidade que existe há 56 anos Foi criado com a finalidade De atender famílias carentes Tanto material Quanto espiritualmente Porém, em 1970 Tomou um novo rumo Pessoas idosas Que não tinham recursos E não podiam trabalhar Começaram a procurar ajuda Assim, foi construído O primeiro pavilhão do Lar São Vicente de Paulo Com o objetivo de atender exclusivamente A população idosa Atendendo em primeiro momento A 34 idosos Hoje, temos um novo nome Lar Santa Faustina Um projeto zelado pelas irmãs Servas Adoradoras da Misericórdia E atende a 70 idosos Contando com assistência médica Fisioterapeuta Psicológica Além de todo o apoio que carece Um quadro de colaboradores Composto por 42 pessoas Em uma estrutura física De mais de 13 mil metros quadrados Todo o trabalho desenvolvido no Lar Busca qualidade de vida Proporcionando segurança, alegria E bem-estar para os nossos idosos As dificuldades são muitas Manutenção e reforma da estrutura Alto consumo de fraldas geriátricas Produtos de limpeza Além das diversas obrigações financeiras Por isso, precisamos da ajuda de benfeitores Como você Seja um benfeitor do Lar Santa Faustina E nos ajude a ajudar Gente, antes de encerrar Aí, eu preciso passar um recadinho Bem legal pra vocês Que é um convite Assembleia da Cicred, hein? Assembleia 2024 Gente, então 21 de fevereiro Vou passar pra vocês o horário 21 de fevereiro 19 horas e 20 minutos Pessoal já passando pra recepção O início será às 19 horas e 45 minutos Será no Centro de Eventos O Centro de Eventos Novo, gente É um espetáculo Rua França 3449 no Parque Bonfim Estamos lá no Parque Bonfim Pertinho ali da exposição, né? Peraí Vamos lá, gente Vamos prestigiar a nossa Assembleia da Cicred Vai ter milhares de pessoas É os associados Se juntando os associados E o nosso presidente da Cicred Edvaldo Piquiria BCD Paraná, São Paulo Agradece o carinho de vocês Senhor Jaime Embaço Grande beijo E abraços pra vocês Que Deus abençoe Grandemente Eu volto A qualquer momento Com mais um programa da Tamires Diretamente da TVUP A TV feita por você Canal 28,1 E até a próxima